Hoje você vai aprender, hoje falaremos de entidades dimensionais, multidimensionais O pessoal chama aí de espíritos, de demônios, tem outros nomes, extraterrestres Mas de fato você vai entender de onde eles vêm E porque a partir do ano de 2010 os casos sobrenaturais só crescem Por exemplo, 2021 foi um ano de inúmeros registros de entidades sobrenaturais Você sabe o porquê? Então hoje nós falaremos aí, tá, sobre esse assunto Mas antes aí de iniciar o vídeo, olha só Eu preciso falar uma coisinha rápida aqui pra vocês, tá bom? Uma coisinha bem rápida Primeiro, tá, se você quiser conhecer o meu trabalho, remover as amarras do sistema Tem um link aí, tá, é o primeiro link na descrição Você vai ter o meu contato pessoal É um valor muito acessível e com 50% de desconto, tá Se você já entendeu que você nasceu pra ser formiga operária E você deseja aí sair Agora outra coisa que é importante, tá Também tem um link na descrição que é o Telegram Ah, mas por que eu preciso participar do Telegram? Porque é boicote através de boicote aqui no YouTube Se eu estivesse rebolando a periquita, o papagaio aqui Já falei de bunda pra cima e bunda pra baixo O canal pegava aqui 2, 3 milhões de visualizações Mas por falar de temas tão importantes pra sua vida É só boicote e censura Então um dia você pode acordar e o YouTube nem ter mais o meu canal aqui Isso já aconteceu com muitas pessoas aqui no YouTube Então o que acontece? Participa do Telegram É a última fronteira contra a censura, tá bom? Eu já tô... E pra dar um incentivo pra você participar do Telegram Eu publico o PDF Por exemplo, a aula de hoje Nós temos um material de estudo Inteiramente gratuito lá no Telegram Então, por exemplo, aqui nós falamos sobre Era pré-diluviana, as bases secretas na Antártida Você tem o PDF, a parte 2, a parte 1 Nós falamos sobre viagem no tempo Você tem o PDF, a parte 2, a parte 1 E é gratuito o Telegram É só você participar, tá bom? Bom, falado disso O que você precisa entender? De onde que vêm esses seres aí? Vamos chamá-los de mitológicos De esses monstros aí A Bíblia fala sobre os giburins São seres que os homens desmaiarão Não conseguirão suportar o que eles irão ver Então de onde que vêm esses seres, tá? Bom, pra você ter uma ideia Eu vou explicar aqui E você vai entender Nós os chamamos de seres de Abaddon Inclusive, teve o projeto Filadélfia Eu vou chamar de Moonwalk Não é esse codinome, tá? Que foram projetos que o governo americano Estava abrindo portais Pra tentar se comunicar com essas entidades, tá? Inclusive, eu vou chamar de Moonwalk aqui, tá? Ele, o ex-presidente dos Estados Unidos Veio em público pedir desculpas Porque, assim, a base militar foi fechada Não sabemos o porquê Não tem indícios Mas se você procura, por exemplo Stronger Fingers, né? Aquele seriado na Netflix Na verdade, o nome seria Moonwalk, tá? Estou falando no codinome aqui Mas eles não permitiram que fosse chamado assim A base foi interditada Foi lacrada E não tem mais nenhuma operação vigente por lá Se é proibido de entrar Mas me parece que deu muito errado lá E eles lacraram a base Que delícia, né? Pra você só chega Drauzio Varela Falando bem do leite de caixinha Com a marca da Simil por trás Que delícias, né? Talvez as evoluções dos macacos veganos Também sejam importantes pra sua vida Então esses conteúdos ninguém fica sabendo, tá? Só que, olha só O que é interessante você entender Existe um local na Bíblia Que é dito que vai os anjos Os anjos caídos serão julgados Os que deserdaram dos céus Afrontaram a ira de Deus E serão julgados no abismo É dito que existe uma particularidade Chamada inferno Mas a Bíblia divide em três categorias E uma delas não é na nossa dimensão Porque é chamado de abadão Abismo É como se fosse um buraco negro Inclusive nos livros apócrifos Por exemplo, no livro de Enoque Enoque, ele vê de longe abadão assim Conversa com os anjos que estão O levando pro céu E pergunta Mas que lugar que é esse? Que lugar terrível? Muito pior do que o inferno? Ele falou Essa aqui é a dimensão das trevas É pra lá que todos aqueles Que são pecadores vão Não é nem na nossa dimensão E aí você tem na Bíblia os guipurins Que são, vamos dizer assim É um exército peculiar de Deus Que é utilizado quando a maldade se multiplica na terra Você tem os filmes aí como Cloverfield Paradoxo de Cloverfield Rua Cloverfield, não sei Que é baseado nos guipurins Toda a estrutura é baseada em guipurins Que são os contos judaicos Seres horríveis que nem bombas nucleares dão caso Então é desse local Que vem as trevas Você vê o tempo todo aí Vingadores Aqueles monstros Emergiram de lá E não tem Homem-Aranha E Batman E Superman E nada pra te ajudar Aqui não, meu irmão É na palavra de Deus Que é a única orientação Que você tem Então o que é importante Eu falar aqui pra você Olha só No meu trabalho é muito comum As pessoas que não me conhecem Me chamarem de louco O que mais acontece? Cara, é louco Exagerado Fanático E anos depois Essas mesmas pessoas Admitem o tanto Que estavam erradas Sobre esse assunto Porque as pessoas Não acreditam no mundo espiritual Até a merda Bater na bunda Quando bate na bunda A pessoa tem uma experiência Extracorpórea Ou assim Era pra estar morto E estar vivo Aí a pessoa entende Realmente o mundo espiritual existe Pra quem já me conhece Sabe que venho falando Sobre Abaddon Dimensão das trevas E como a elite mundial Prepara o terreno Para eles Eu trouxe aqui Um documentário De um cara Que é tipo assim Elite da elite Da elite Dessas seitas secretas Acreditando Que se ele abrisse um portal Para Abaddon Ele se tornaria um deus Olha a loucura Os seres mais Tenebrosos Desse universo Tá Que nem o diabo Quer estar lá Simplesmente Prometendo Que se abrissem A dimensão Deles pra cá Nos aproximássemos Deles Nós seríamos Como deuses Ah Vai esperando Pra tu ver Então olha só Nós vivemos Numa realidade 90% espiritual E 10% fractal Múltiplas dimensões físicas Então Tudo que você vê Inclusive é 1% Em resumo Tudo que você enxerga É 1% E os outros 99% São desconhecidos Até mesmo Pra elite mundial Nem os caras Sabem o que estão fazendo A verdade é essa Nenhum desses caras Que se acham Marmanjões aí Sabem de fato O que estão fazendo Porque até mesmo No mundo espiritual Os demônios Podem se transmutar Em rus Podem se transmutar Em entes queridos Entes que já morreram Seres como se fossem Deuses Eles podem fazer isso Mas a origem De todos eles É sacrifícios Como fonte energética Tá Então assim Nós só enxergamos 1% Somente 1% Tá Tudo nessa existência Incluindo os multiversos São legalismos Legalismos espirituais Não existe Só a terra Deus criou Vários e vários Planetas Vários e vários Universos Tá Eu quero que você Amplie a sua mente Pra isso Mas toda a conjectura Toda a existência É legalismo Se você Abrir brecha As trevas A escuridão penetra Então o universo A lei que rege o universo É legalismo E legalismo espiritual Porque a parte espiritual É muito mais ampla Do que a física Tá Eu vou explicar Isso aqui pra você Ninguém morre Se acidenta É promovido Ou faz tomadas De decisões Sem interferência espiritual Até mesmo Pra você ser promovido Pode ter certeza Que aquela pessoa Que ficou de bem Com a vida Que decidiu Aquele dia Te promover É porque aquela pessoa Ela teve O amparo Do Espírito Santo Quando você furou o pneu E quase se acidentou Por exemplo Em algum lugar Mas você saiu ileso Pode ter certeza Que teve o amparo Do Espírito Santo Aquela pessoa Que levou ferro Com as coisas mínimas Pode ter certeza Que tem legalismo Tem casos e casos De pessoas que afrontam A idade de Deus E o mal acontece Então o universo Ele é legalismo E aí é o mais importante Para aqueles que tem Proteção e aliança Com Deus A maioria das suas escolhas São de entendimento De Deus Mas para aqueles que não Tem aliança Consecutivamente Não tem a proteção De Deus São influenciados Pelas trevas Pois aonde Existe a ausência De luz As trevas Se sobrepõem Não existe o isentão Em cima do muro Ou tem luz Ou não tem luz Não tem meio termo É zero ou um Então se você não tem O amparo e proteção De Deus Você está Com brechas Para o legalismo Vai surgir emboscadas Na sua vida O tempo todo Você pode negar O tanto que quiser Mas isso não muda O fato Da real situação Que vivemos As pessoas Podem negar O mundo espiritual Podem não acreditar Podem bater perna Fazer birra Que ainda vai continuar Existindo Tá bom Não se trata De eu e você É algo muito mais profundo Do que isso O espírito humano É sem dúvidas O bem mais valioso De todo o universo Eu vou explicar Por se tratar Principalmente De ser eterno E ter semelhança Parcial com Deus Vós sois deuses O ser humano Foi feito Em mais semelhança De Deus Gênesis Mateus Sendo a moeda Mais valiosa Para esses seres Visto que eles Não são eternos E precisam Constantemente De sacrifícios Para existirem Acontece que Esses nefilins Esses anjos Que deserdaram Dos céus Eles criaram Também os seus espíritos Que outra hora Estavam dentro Do corpos Dos gigantes Dos gloriosos Da era pré-diluviana Esses espíritos Que não foram Concebidos por Deus Não tem o fator Imortalidade Eles são mortais Eles simplesmente Podem sumir E para que esses espíritos Continuem permanecendo Permutando Eles precisam De fonte energética E que melhor fonte energética Que existe Do que o espírito humano Que é eterno Foi criado Foi criado em imagem Semelhança De Deus Por isso que o diabo Entrega bilhões E bilhões De riqueza Em troca Da alma humana Porque a alma humana É muito valiosa E para onde esses seres vão Que é a dimensão Da escuridão Abaddon Que já foi falado Por Isaías Por Jeremias Que o inferno Que o inferno É um organismo vivo Que se expande Contrai Então Abaddon Tem a sua fonte energética Ele precisa de algo ali Para poder existir E essa fonte energética É baseada puramente em sofrimento Quando você cria Dilacerações na alma Uma tortura muito grande Na alma A alma começa a liberar energia Por isso que existem Sacrifícios físicos E sacrifícios espirituais Que são aqueles Que foram condenados Ao inferno E aí Fica eternamente Como uma bateria Liberando energia Para essas dimensões Por isso A importância De você entender Que é eterno O inferno Infelizmente Não venho trazer Boas notícias Aqui para você A escolha é sua De quem você quer Seguir Aí o pessoal fala assim Não Essas coisas não existem Isso é um exagero Vamos ver aqui um caso Que aconteceu De uma Sogra Que começou A filmar Os próprios Netos Você vai entender O que aconteceu Em 2021 Olha só Em janeiro de 2021 A americana Tori McKenzie De 41 anos Estava visitando A casa De seu filho mais velho Ryan Que tem uma filha De dois anos Amber E um filho De sete meses Durante sua visita Ela acreditava Que sua câmera Com sensor de movimento Capturou um demônio Com chifre Com chifres Uma vez Quando Tori Já havia colocado Sua neta Para dormir Ela acidentalmente Ouveu a garota Dizer para alguém Vai embora Então lá A avó Foi colocar A neta Para dormir Fechou a porta Do quarto E a neta Falando Vai embora Vai embora E a avó Não estava dentro Do quarto Falei O que é isso Como é que essa Minha neta Falando para ir embora O que tem aí Aí falou Como se houvesse Outra pessoa No quarto Exceto a garota E o bebê A Tori Se preocupou Com isso E instalou Uma câmera De videovigilância No quarto Das crianças Que detecta O movimento E tira fotos No momento Do movimento Então é aquelas Câmeras que ficam Estáticas E basta que você Se movimente Para tirar uma foto Essas câmeras São muito úteis Em casos de segurança Eu mesmo Tenho essas câmeras Aqui também Então o que acontece Elas vão pegando lá E muitas vezes Essas câmeras Elas filmam também Infravermelho Elas precisam filmar Também no Completo breu Então elas usam Infravermelho E aí está o problema E olha só Detecta o movimento Tira fotos Do movimento Poucos dias depois Tori decidiu Ver o que a câmera Havia gravado E ficou horrorizada Ao ver uma figura Esbranquiçada E translúcida Perto das Camas das crianças Na cabeça da figura Dois chifres São claramente Visíveis E nos dedos Com longas garras A figura Estava curvada Ao lado da câmara Um terrível demônio Com chifres Foi capturado Por uma câmara Perto da cama De uma criança Ela também escreveu Que depois que viu Ela limpou a casa Vamos ver como Que ela limpou a casa Queimando óleos Aromáticas Que delícias Que delícias Mas ao fazer isso Encontrou outras anomalias É o que eu digo O Vaticano Voltou a treinar Padres para exorcismo Não explicou o motivo Mas voltou a treinar Padres para exorcismo A partir de 2020 É como era no passado Os padres Por exemplo Se você vê Van Helsing Aqueles caras com aquelas maletas Pois é Padres andavam assim Andavam armados Hoje em dia não Hoje em dia Está muito Nutella Então o Vaticano Voltou a treinar os padres Para exorcismo Exorcismo bruto Daqueles que as pessoas Giram a cabeça E aí simplesmente As pessoas Não, mas por que O Vaticano Está fazendo isso Porque eles sabem Que está se aumentando O número de casos De eventos espirituais Como for ano passado E aí simplesmente Olha só Qual foi a ideia da mulher Eu vou orar O Salmo 91 Eu vou reunir pessoas Na minha casa Para nós podermos orar Expulsar a entidade Vou proclamar o nome de Jesus Vou usar o Evangelho A Bíblia Não Ah, vamos usar Os oros aromáticos Eu vi no YouTube Num canal de De não sei o que Eu não posso falar as palavras aqui Mas eu vi que simplesmente Se eu usar óleos aromáticos Aham Você acha que o demônio Tem medo de óleo Meu irmão Você acha que tem medo de óleo Você acha que tem medo De Não tem Um reino dividido Não subsistirá Então é evidente É evidente Que para combater as trevas Somente com luz Não dá para combater as trevas Com trevas Não dá para chamar bruxo Não dá para chamar mago Não dá para usar óleo aromático Não dá para ficar usando incenso Não dá As trevas se combate com luz Tá bom Então olha só Ela também escreveu Que depois disso A casa começou a encontrar anomalias O que é anomalias? Corpo girando Mesa mexendo É isso aí Tony garante que ouviu A música saindo do nada Quando abriu os armários Então Abriu os armários Começou a escutar a música E puxou as cortinas Depois de tudo isso O pai da criança O pai da criança mudou os berços Para o seu quarto Quando a câmera capturou As bolas voadoras Chamados de óvios de luz São demônios translúcidos Que emitem Solo dominescência São esses seres Que vivem em Holland E precisam de iluminação De energia Então o que acontece O cara mudou Para o quarto dele Ah vou mudar para o meu quarto Vamos colocar as câmeras aqui Aí o que aconteceu Começou a gravar Essas entidades Inclusive eu tenho Eu tenho filmagens Com esses óvios de luz O tempo todo Fica você Espere você Profanar no pecado Para você ver Se eles não vêm te atentar E aí qual que é a conclusão Que a gente chega disso Eu sempre falo Não deixe o seu filho Longe de você Não deixe um bebê Uma criança de 2, 3 anos Sem dormir Do seu lado Aí os caras Não Acabou de nascer o filho Bota lá no outro quarto Sem a proteção E o amparo de Deus Delícia Que povo é esse Aí o bebê chora De madrugada A mãe não sabe o porquê Aí eu estou explicando Aqui o porquê Tá? Trevas Então olha só Quando a câmera Capturou as bolas voadoras A princípio pensamos Que fosse algum tipo De espíritos guardiões Como se existisse Espíritos guardiões Cuidando das crianças Mas não tinha ideia Do que era na foto Parece terrível De acordo com o Tony Ela mostrou essa foto Para seus filhos mais novos E eles também Estavam com medo Dessas criaturas Então você vê Mesmo esses orbes de luz Mostravam para as crianças Em foto A criançada recuou Porque é um instinto Superior Ou o verdadeiro instinto Fala A merda está batendo Na bunda Vamos orar para Cristo Então os caras Contornam o universo inteiro Não aceitam Jesus Acreditam em olhos Essenciais Acreditam em espíritos Protetores Custa dobrar o joelho Para Cristo Aí vem essas porcarias Mudamos a cama De lugar E só vai aparecendo Esses seres Só esses seres Se você não combater Trevas com luz Dois reinos Não subsistirá O demônio Não vai acatar A ordem de um bruxo É muito mais fácil Você expulsar Pelo nome de Jesus Então você vê E aí a imagem A imagem Apesar que tem Uma imagem ali Mais ou menos Para você ver Esse ser Que foi capturado Aí o pessoal chega E fala assim Não Isso aí é fake news É Tem que falar Tem que dar Um alicerce aqui Para falar Que isso não é real Não Isso aí Cara Isso aí é uma viagem É Quantas pessoas Inclusive eu coloquei Aqui sobre Free Fire Né Garotada julgando Free Fire Né Aquelas dancinhas lá De Zimbabwe Que é tudo demoníaco Colocando aqui Manifestações demoníacas E a criançada Algumas crianças Já apresentando sinais De possessão demoníaca Não Mas tudo normal Tô dizendo que o jogo Faz com que você Fique demoníaco Não Ele dá legalismo Legalidade Alguns vão Sofrer Outros não É assim que funciona O mundo espiritual Legalismo Depende do teu Amparo e proteção espiritual Tá bom Então você vê aí Como que funcionam as coisas Esse PDF Vai estar disponível No Telegram Eu espero que você Entenda Tá Participe Conheça o meu trabalho Se inscreva E a parte 2 Eu tenho outro caso Para você Se você achou Esse caso Tenebroso Você não viu A parte 2 Porque a parte 2 Eu vou mostrar Para você O que acontece Quando o legalismo É tão grande Porque primeiro Começam as aparições Pesadelos Por sessões O que acontece Se esses eventos Continuam E a pessoa Não busca O amparo de Deus O que você acha Que acontece Pois é Nós vamos ver Na parte 2 Aqui Você vai ficar Arrepiado Tá bom Bom Vou ficar por aqui São Humberto Volta Espero que você tenha entendido Tá Se inscreva Ativa as notificações Participe aí do Telegram E tem os links Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá bom Vou ficar por aqui Forte abraço